E aí pessoal, sejam bem-vindos a Mundo Z, meu nome é Ozeias e hoje é mais um dia de teste aqui no canal e vamos continuar testando o jogo que acabou de sair pra PC, que é o God of War. E dessa vez nós vamos testar com essa carinha aqui, bem grande, não cabe nem na tela direito, a nossa querida GTX 1660 Super. Essa daqui é a versão da Asus, Asus Tough Gaming, que é a de três fãs, então por isso que ela é bitela desse jeito. Eu já fiz o unboxing dela no canal, eu vou deixar o link aqui no card pra você conferir e eu também já fiz o teste do God of War junto com uma GTX 1050, a versão de 2GB. Eu vou deixar o link aqui também no card pra você conferir, que também vale a pena. E agora, sem mais delongas, vamos ver o teste com esse carinha aqui, só que antes não se esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e deixar aquele like que me ajuda muito, beleza? Bora lá então! Começando, pessoal, pela pré-definição de qualidade no Baixa, como vocês podem ver aí, o gráfico continua ainda bonito, dá pra jogar muito bem assim, e a gente fica bem acima dos 60 FPS, ali numa média de 82 FPS. E vocês podem ver que o sistema fica bastante estável, a GPU tá sendo bastante utilizada, mas ainda assim, como vocês podem ver pelo gráfico do frame time, ele tá bem equilibrado e os drops são bem baixos, então dá pra você jogar numa boa, na qualidade baixa, se você não quiser ter problema com desempenho. Já na qualidade média ou original, como o jogo chama, nós conseguimos manter ainda acima de 60 FPS, se você tiver um monitor aí, que é o ideal, que o pessoal costuma sempre procurar, acima de 60 FPS, nós continuamos aqui numa média de 70 FPS e ganhamos um pouco de qualidade gráfica. Ainda assim, o jogo continua muito mais bonito, então aqui nós vamos subir a qualidade gráfica, diminuiu um pouco de desempenho em questão de FPS, mas ainda assim o jogo tá, continua muito bonito, e também continua bastante estável. Partindo agora para a pré-definição em alta, nós já ganhamos um pouco mais de detalhe nos gráficos aqui, e caímos um pouco pra baixo de 60 FPS, e mantivemos uma média aqui de 55 FPS, mas o sistema ainda estável, então dá pra você jogar ainda na qualidade alta, perto dos 60 FPS, você talvez vá ter um drop ali para uns 40 FPS, dependendo da cena, mas ainda assim continua com uma qualidade muito boa e um desempenho legal. E agora sim, forçando mais a nossa GTX 1660 Super, jogando a pré-definição em ultra, então aqui a gente tá no melhor cenário possível, nós mantivemos uma média de 42 FPS. Não é o 60, que todo mundo gostaria, mas ainda assim é acima de 30 FPS, e mesmo com um drop ali, você vai ter uma estabilidade legal. Então como vocês puderam perceber, a nossa GTX 1660 Super, ela aguenta você jogar no ultra, eu recomendaria você jogar e fazer o teste aí, e zerar ele tudo no ultra, que eu acho que você não vai ter nenhum problema durante a gameplay, porque ele fica bastante estável ali, como vocês podem perceber. Diferente, por exemplo, da GTX 1050 de 2 GB, também não pode querer muito de uma GPU de 2 GB, né? Mas ainda assim, ela não conseguiu nem chegar no ultra. Já a nossa GTX 1060 Super conseguiu bater o ultra ali e ficar acima dos 40 FPS, então dá pra você jogar numa boa este game aqui. E os detalhes ficam muito bonitos no ultra, então eu recomendo mesmo. Falando agora sobre o FidelityFX, que é aquela tecnologia que vem pra nos ajudar, que é pra fazer a renderização, ou seja, pra que a gente possa jogar em resoluções maiores e manter a qualidade gráfica e um bom desempenho. Manter, entre aspas, né? Porque se você reparar aqui, conforme nós vamos aumentando o nível da renderização, a qualidade vai diminuindo e a performance vai aumentando. Só que nem tanto assim. Infelizmente, testando aqui, fazendo esse teste prático, eu não senti tanta melhora em questão de desempenho e também você percebe perceptível a qualidade gráfica indo diminuindo. Então, com o FidelityFX Off no ultra, você tem 42 FPS. Com o FidelityFX no ultra qualidade, você ainda mantém uma qualidade legal, só que você ganha ali 10% no máximo, 46 FPS. Com o FidelityFX na qualidade, você aumenta pra 48 FPS. Chega a dar, vamos dizer assim, 20%, com uma qualidade legal. Aí já no equilibrado e no desempenho, você perde mais qualidade. Principalmente no desempenho, você percebe que a roupa do Kratos ali, ele já tá um pouco mais embaçada. Então, você perde bastante qualidade, na verdade. Principalmente se você abrir mais o quadro, você percebe isso. Fazendo uma comparação um pouco mais aberta aqui, vocês podem ver o FidelityFX Off ultra qualidade equilibrado. Vocês percebem, realmente, a qualidade vai diminuindo. Você percebe no machado do Kratos que vai embaçando conforme você vai aumentando o FidelityFX. E, como eu disse, a quantidade de FPS que você ganha não chega a ser tão... Você acaba não ganhando um grande desempenho perto da qualidade que vai diminuindo. Eu acho que o custo-benefício acaba não sendo bom neste caso, tá? Eu sei que em outros jogos acaba... Principalmente se você jogar em 4K, acaba às vezes sendo bom. Mas, nesse caso aqui, se você for jogar em Full HD, acaba não compensando mesmo, tá? O FidelityFX, na verdade, assim como o DLSS, é melhor para qualidades um pouco maiores. Para resoluções um pouco maiores. Sinceramente, se você quiser jogar o jogo, em vez de habilitar o FidelityFX no equilibrado ou mesmo no desempenho, o melhor é você baixar para alta que você vai ver aí que você vai ter uma média, como nós fizemos ali, 55 FPS contra 52 FidelityFX. E a qualidade no modo alto é melhor do que no modo ultra com FidelityFX habilitado. Mas aí vai de cada um. A melhor maneira de você decidir é você fazer o teste e deixar da maneira que você gosta. Cada um vai ter seu gosto ali, que vai ter preferência entre desempenho e qualidade. Eu prefiro um pouco mais... Eu prefiro o equilíbrio entre os dois, na verdade. Mas eu preferia jogar no alta para manter perto dos 60 FPS do que habilitar o FidelityFX. Então é isso, pessoal. Vocês acabaram de ver aí todas as pré-definições do jogo em Full HD. E também um pouco do FidelityFX. Que pode ajudar vocês aí a tomar a decisão na hora de jogar. Beleza? Na semana que vem eu vou fazer um outro vídeo utilizando a RTX 2060. Aí a gente vai poder comparar até o FidelityFX com o DLSS, que acaba sendo mais vantajoso. Então não se esqueça de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. De deixar aquele like. Deixe nos comentários aí também se você tem essa GPU ou qual GPU que você tem. Em que qualidade você está jogando. E não se esqueça também que está rolando sorteio no canal. Não se esqueça de se inscrever. Que dia 4 de fevereiro agora nós teremos o sorteio aqui. Que será em live. Então participe. Eu vou indo nessa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Até a próxima. E tchau. E tchau. E aí E tchau. E tchau. Tchau, tchau.